Não sinto saudade, nem quero voltar O mundo eu deixei pra com Cristo encontrar Eu era perdido, sem paz no coração Foi que eu aceitei Jesus e brilhou-me sua luz Ele me deu libertação Vem, meu amigo Aceitar a Cristo Como seu único Salvador Pois a hora está chegando Jesus, Deus está voltando Só pra Ele te livrar dessa grande dor No mundo só tem tristeza e ilusão Coisas enganadoras Que ferem o coração Pode até ser boa Mas é só no momento Logo após vem a dor O ódio e o rancor Viverá no sofrimento Se você é desviado Esqueça o seu passado Vem com Deus se reconciliar Se está em direção Jesus, destenca a mão Pois Ele pode te ajudar Só Ele pode te ajudar Ele quer te abençoar